Sempre teremos esses gaps direcionais e de facto há coisas que por mais que sensibilizemos, por mais que formemos e como diz, pessoas podem ser extremamente inteligentes, extremamente competentes na sua função, mas naturalmente ao longo da sua vida vão tendo menos plasticidade, menos capacidade de mudar a sua forma de pensar, a sua forma de trabalhar, aquilo que conseguem aprender e portanto isso sempre sucederá, mas a atual classe política sucederá a classe política da próxima geração, que terá como todas defeitos e efeitivos, ou vantagens e desvantagens, mas certamente não terá a desvantagem dessa, entre aspas, e literacia digital. Enquanto estamos nesta mudança, a fricção outra vez gera problemas e são inevitáveis, acho eu, podemos tentar alguns paliativos e tentar amenizar, mas provavelmente só com a próxima geração de políticos é que teremos a solução para esse problema. E aí